Ei, mami! O que tá fazendo acordado agora, essa louca? Para, para, para! Antes do vídeo, eu vou dar um recadinho pra vocês. Hi, Lorena! Hoje eu vim dar uma dica incrível pra você que quer fazer uma renda extra usando só o celular ou computador. Conheça o Abinomo, a nova forma de lucrar. A Abinomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, onde você tem que analisar o gráfico e saber se vai subir ou descer. Aqui eu fiz um investimento de 40 reais e olha só, continua verde e subindo. Quer dizer que eu investi bem. Mas calma, assim que você entra na Abinomo, você ganha 4 mil reais de uma conta demo para você ir treinando seus investimentos. Muito bom, né? O saque pode ser feito por essas formas aqui e leva de alguns minutos a 3 dias. E eu tenho mais uma novidade pra contar pra vocês. Se vocês criarem uma conta e utilizarem o meu cupom, o valor que você depositar vai duplicar. Então, por exemplo, se você depositar o valor mínimo, que é 40 reais, ele fica 80 reais. Mas, gente, isso é pra qualquer valor acima de 40 reais, tá? Eu já sou um binomista. Agora só falta você entrar no time de binomistas comigo. Chegou bem na hora do jantar, meu amor. Ai, merda, que susto. O que tu fez na tua cara? Você gostou? Não. Eu sou a sua outra mãe, bobinha. Really, nigga? Ô, fofa! Eu já sei de onde vem os bebês, entendeu? Então não tem como eu ter saído de você e ter saído dela. Você acha que eu sou o quê? Peça pra montar agora? Hum, what you say?